Vamos falar sobre atualização de firmware. Para quem não sabe, é muito importante para você ter um bom desempenho do seu multiplayer estar sempre com o firmware atualizado. É de extrema importância para obter os benefícios das atualizações do software também manter o firmware do seu XDJ1000 atualizado. Para você ter acesso à versão, basta pressionar a tecla Menu Utility e buscar através do browser a última opção. Bom, para atualizar o seu firmware, basta você entrar no site recordbox.com você vai na opção Support, mais abaixo você clica na função Compatible DJ Units assim que carregar a página, você verá que tem várias opções de equipamento então você entra no XDJ1000 novamente a página te dará algumas opções mais uma vez você entra em Support aqui você terá algumas opções você vai entrar em Firmware Update E por fim, você fará o download do update desse firmware. Caso você precise, mais abaixo tem as instruções em PDF em várias línguas E por último, basta você transferir o arquivo para um pendrive de preferência vazio Bom, depois que eu baixei a atualização, obviamente eu exportei a mesma para um pendrive para eu atualizar meu XDJ basta eu ligar o equipamento com o Loop In e o Reloop pressionado Logo na sequência, você vai reparar que ele vai me dar acesso à atualização Então basta eu abrir minha porta USB e inserir o pendrive com o conteúdo Bom, agora que você já tem o seu firmware atualizado você precisa desligar o equipamento antes de usar Bom, como você acabou de ver na tela, a versão já apareceu atualizada Bom, como você acabou de ver na tela, a versão já apareceu Bom, como você acabou de ver na tela, a versão já apareceu